Só pelo site Só isso, só isso Mas tudo bem, tá tudo certo, faz parte, acontece E a gente tava na rancinha de ter a camiseta do Grêmio Última informação Informação pra finalizar o programa agora 8 horas e 59 minutos Segundo informações de Jeremias Werneck O Grêmio ainda não procurou, não prorrogou Melhor dizendo, o contrato do Renato Portaluppi O assunto para a extensão Ao menos até o fim da temporada Que termina em fevereiro É tratado como mera formalidade Porém o tema ainda não foi conversado E o vínculo com o treinador se encerra em dezembro Renato sempre tratou de renovações Depois do fim das competições Um grande abraço pro Jeremias Werneck Que esteve aqui conosco na semana passada Gente finíssima Cara, esse negócio da renovação do Renato É uma coisa que Eu não sei se vocês sabem Não sei se vocês sabem Mas o Renato Ele não tem multa recisória Ele não ganha grana do Grêmio Se acabar o contrato dele Cara, vamos dar um exemplo Bem assim Pra galera entender O Flamengo Contata o Renato E o Renato decide ir pro Flamengo O Renato não paga nenhum real pro Grêmio E o Grêmio A mesma coisa É isso aí É no fio do bigode Se o Grêmio demitiu É muito Por isso que o contrato do Renato Muito por conta disso Aliás O contrato do Renato Ele é anual Chega dezembro Passa a régua Renova ou não renova É isso aí Esse ano é um ano atípico Lembrando que a temporada Vai até fevereiro Isso Eu acho que isso aí Ele vai até o final Pra mim Essa renovação Já tá bem encaminhada Ah, sim, sim Pra mim já tá Ah, eu também acho Sério Pra mim já tá bem encaminhada Tu acha pra dezembro ou fevereiro? Não, encaminhada agora em dezembro Pra renovar até dezembro Pra contrato até dezembro de 2021 Ah, tu acha que é mais um ano de Renato Eu acho que é mais um ano de Renato Sinceramente eu acho que é mais um ano de Renato Eu também Não acho assim Eu quero Eu ainda quero ver o Renato Nos dando um título grande esse ano Porque eu não vou abrir mão E não vou mudar minha opinião Quanto ao ciclo do Renato Por conta de tudo que a gente vê A gente tá vendo um Grêmio Que continua oscilando A gente tá vendo um Grêmio Que tem jogos que não vai bem Tá ganhando, tá? São seis partidas invictas Ok Mas aquele Grêmio de 17 e 18 A gente não tá vendo mais É Novas peças chegaram? Ok, novas peças chegaram É um ano de pandemia? É um ano de pandemia Não tá tendo treino Como a gente tinha nos outros anos Mas cara É a hora Pra mim Na minha opinião É a hora de balanço Quanto ao Renato Mas Vai renovar É o meu sentimento Vai renovar Eu acho que É muito difícil Tu ganhar título grande todo ano Muito difícil E o Grêmio Em todas as competições Ficou entre os quatro melhores Então isso aí não é Pouca coisa Não é um trabalho É que no Brasil assim Ou tu ganha Ou tu não ganha No Brasil Não é o futebol É assim É uma coisa normal É o futebol brasileiro Mas lá na Europa Tá meio assim também Mudou agora Porque não era Os caras ficavam Cinco, seis temporadas Olha o Ferguson 28 temporadas No United Cara O Renato fica há quatro anos O Grêmio é um absurdo É Já é uma enorme E outra Aquela vez Do Que a gente chegou lá Foi lá em Pelotas Te lembra? A gente ganhou o chão Brasil? É Brasil de Pelotas Tava lá inclusive Foi cinco a zero Bom o Alisson Fez um golaço Na Forquilha Te lembra? É Nossa senhora E daí tinha Tinha proposta Fortíssima do Flamengo Fortíssima E era o momento Para o Renato Largar Vai para o Flamengo Por cima Campeão de tudo Vai pegar um baita De um time E ele segurou o Rojão Cara Se não Quiserem um exemplo Assim Não querem ir longe Do exemplo Olha para o vizinho Olha o treinador Do vizinho O que é que fez? Foi para o Celta de Vigo 40% Abaixo do salário dele Sem contar que 65 mil dólares Cara Isso aí Eu acho Meio punk Claro Claro que eu quero Que eles se explodam Sempre Por mim Fiquem em último lugar Sempre Mas Cara O Inter Esperou Três meses O poder Acabar O contrato Com o Haas Fizeram uma ladai Na rede Lembra Na rede social Só daí Pegou e Chega o cara E larga Vamos ser prático Exatamente Vamos ser prático Agora tirando Tirando o fato De ter sido com eles Faz o que o Kudê Fez com o Inter Imagina um treinador Fazendo isso com o Grêmio Eu ia estar Bah Mas eu ia lá No Salgado Filho E encher ele de concha Tá louco Calma 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 Esse tempo já passou Eduardo Passou Mas foi Será lá no Portão 18 Foi uma trairagem Na minha opinião Tirando o que foi Com os caras lá Beleza Mas foi uma trairagem Com o clube deles Foi Na minha opinião Não Não acho que não foi Mas eu dou risada Azaro deles Sim Beleza Vai de abraço Que acabou o programa Galera Posso botar a chamada Mais uma vez aqui A chamada na rádio Mais uma vez O que tu quer fazer Vou botar a chamada Pro jogo de amanhã Mais uma vez